Estamos chegando ao final. Como pastor-geral deste campo da Associação Rio Fluminense, eu estava orando, perguntando ao Senhor, Senhor, o que eu poderia trazer para transmitir confiança à minha igreja? Eu sei que você está apreensivo. Eu também estou. Temos dificuldades que vamos ter que enfrentar. Talvez uma recessão, talvez um desemprego, talvez alguém que vá ser vitimado pelo coronavírus ou por uma doença qualquer. Estamos sujeitos a isso. Senhor, o que eu poderia fazer para levar aos meus irmãos, às famílias da minha igreja e aos amigos que também estão nos assistindo, uma mensagem que lhes trouxesse esperança? Foi quando ouvi alguém falando no jornal estão dizendo que isso é o apocalipse. Naquele momento eu pensei, não. Eu tenho que mostrar para a igreja e para as pessoas que nos assistirem que o apocalipse não é isto. A revelação de Jesus Cristo não é para trazer medo, é para trazer salvação. Felizes aqueles que lerem, que ouvirem e que guardarem as profecias deste livro porque o tempo está próximo. Amado irmão, talvez você e eu tenhamos que passar por alguns momentos de tribulação ainda, mas o nosso tempo está próximo. O nosso Redentor vive, ele não esqueceu de nós, ele está voltando. Olhe para a sua família e diga, filhos, querida, querido, pai, mãe, vamos olhar para o futuro com esperança. Mais do que nunca, temos que permanecer fiéis e firmes ao Senhor e usar de todos os nossos recursos e estratégias para cumprirmos com esta missão porque o nosso Deus está voltando para nos buscar. Amado amigo, amada amiga, está vivendo momentos de angústia e eu não posso imaginar o que seja, mas Deus sabe e ele olha por você, ele ama você e ele está voltando por sua causa também. se você está se sentindo rejeitado, rejeitado, esquecido, eu quero nesse momento de incerteza e insegurança dizer a você uma coisa, deixe a graça de Deus habitar em seu coração porque ele vai te sustentar nos braços e não importa o que aconteça, fará de você um vencedor e uma vencedora. Foi para isso que Deus permitiu que você abrisse e ligasse o seu computador para que nós entrássemos em sua casa com esta mensagem que não é minha, é a palavra de Deus que deseja alcançar o seu coração. Qual será a sua resposta? aqui fora uma verdadeira pandemia, as pessoas assustadas, as pessoas preocupadas, mas aqui dentro Deus quer que você tenha paz porque ele quer estar com você. Você aceita esse convite? Eis que estou à porta e bato Apocalipse 3.20 Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo. Deus quer entrar em sua casa em sua vida e fazer parte dele. Você aceita? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você amado irmão e amada irmã para juntos passarmos por esta crise mais fortalecidos do que nunca porque como eu lhe disse o nosso Redentor vive e ele está no comando da nossa vida e não desamparará a sua igreja. Posso orar com você? Podemos nos colocar em pé? Oremos. Pai querido obrigado Senhor por ter preservado o livro do Apocalipse para ser a tua revelação em um momento oportuno. enquanto o mundo está espantado assustado amedrontado sem esperança nesta manhã nós podemos visualizar um mundo melhor sem coronavírus sem a enfermidade sem a morte e o Senhor está aqui dizendo filhos não se preocupem eu estou com você eu estou com vocês Pai amado abençoe a cada uma das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento são pais de famílias que estão angustiados preocupados com a manutenção da sua família donas de casa preocupados com o seu lar amigos e amigas que estão sofrendo pessoas pessoas que estão sofrendo por enfermidades por angústias depressões Senhor sustenta o teu povo nesta hora e nos fortaleça e nos ajude a olharmos o futuro com esperança e que nada que esteja acontecendo ao nosso redor tire a nossa fé a nossa paz e a nossa confiança no poder e na graça do Senhor Jesus é em nome dele que nós clamamos hoje e sempre amém Amém